Ó, sejam todos bem-vindos aí galera, chegou um pessoal novo aí, sejam todos muito bem-vindos. Hoje em live a gente vai falar sobre as quatro maneiras de conseguir backlink para um site novo, beleza? Então vamos lá. O que são backlinks e por que eles são importantes? Essa é a primeira coisa que a gente tem que ver. Backlinks, para quem não sabe, são apontamentos de um site para o outro. Por que eles são importantes? Mas raciocina comigo, vê se faz sentido isso que eu vou falar para vocês. Imagine que você esteja procurando um médico, está procurando um médico. Você tem uma doença que ela é muito, tipo, você está com um sintoma que é uma coisa muito grave, pode ser uma coisa muito grave. Você precisa de um médico de muita confiança. O que você vai fazer? Você vai diretamente, eu consegui no site, até que tudo. Você vai fazer o que? Você vai procurar sair andando no meio da rua, entrando em qualquer clínica, ou você vai procurar referências para poder se consultar para esse teu sintoma de aparentemente ser uma coisa bem grave. Você vai, sei lá, na rua procurando qualquer um ou você vai procurar referências? Que você tem certeza que aquele cara deve resolver o seu problema? Imagina, você está com um problema no coração e de repente você fala assim, caraca, mano, estou com um problema no coração e vem um amigo teu, sai uma matéria no jornal, alguma coisa do tipo, que fala, ó, tem o melhor médico, melhor cardiologista do mundo, o consultório dele é no Rio de Janeiro, no lugar tal. Você vai nesse cardiologista que já é famoso, já é conhecido, você sabe como vai resolver o seu problema, ou você vai tentar arriscar qualquer um ou outro procurado na internet ou alguma coisa do tipo? Não, com certeza absoluta você vai, onde tem mais referências. A mesma coisa é mecânico, né? Você precisa levar o mecânico no carro. Você não vai levar qualquer mecânico. Normalmente você pergunta para alguém, ó, onde tem o mecânico de confiança para poder resolver o problema aqui? Então isso são referências, é a mesma coisa os backlinks. Quanto mais backlinks você tem, mais confiança você tem, mais autoridade você tem. Isso impacta diretamente o IAT, que é essa parte do algoritmo, né? Que significa expertise, autoridade, confiança. Então quanto mais links você tem, a gente vai ver aqui os detalhes, quais tipos de links a gente precisa, mas basicamente quanto mais links você tem, maior será a sua autoridade, maior será a sua confiança. E mais facilmente você vai conseguir chegar nas primeiras colocações. Porque quando o Google for relacionar os sites que vão aparecer ali na SERP, ele vai falar, opa, eu vou dar mais atenção para esse site aqui do Bruno, porque o site do Bruno tem vários apontamentos de vários outros sites. Várias outras pessoas que eu já conheço estão apontando aqui para o Bruno, então faz sentido, faz sentido eu colocar o Bruno lá no topo, beleza? Beleza? Então, os links vão te ajudar nesse ponto. Além disso, eles também vão te ajudar em uma outra parte muito importante do processo, que eles vão te ajudar a indexar os seus conteúdos. O que é indexar? Quando a gente publica uma página, não necessariamente o Google tem conhecimento dela. Às vezes a gente tem uma página e está ali duas semanas, três semanas, um mês, e nada, não posiciona, o site não aparece no Google, e você fica pensando, pô, será que meu conteúdo está bom e tal? Mas às vezes, se quer, o Google indexou sua página, o Google tomou conhecimento. Até porque são bilhões de páginas que são criadas todos os dias, e é uma tarefa muito difícil para o Google conseguir encontrar todas essas páginas. Então, quando você tem vários apontamentos para você, quando você tem backlinks, é mais fácil para o Google conseguir encontrar, porque ele não necessariamente precisa encontrar o seu site especificamente, mas ele pode encontrar alguns dos sites que estejam linkando para você, e esse site, por estar linkando para você, ele vai conseguir ter um acesso mais rápido ao teu site, vai conseguir fazer a leitura e vai conseguir indexar lá dentro da plataforma. Beleza? Então, por isso que é tão importante os backlinks, tá? Agora, vamos lá. Quais são as quatro maneiras que a gente tem de conseguir backlinks para os sites novos? A primeira maneira de a gente conseguir backlinks é através de guest posting. O que é guest posting? Guest posting é uma postagem de convidada. Quando a gente consegue entrar em contato com algum site, entra em contato com o site e cria uma matéria lá dentro desse site. Essa é uma maneira muito eficiente de conseguir backlinks. Beleza? E qualquer um pode conseguir fazer. Como que a gente vai fazer para conseguir fazer guest posts? O primeiro passo é a gente encontrar potenciais parceiros. Mas o que são potenciais parceiros? Muita gente confunde, muita gente erra nesse ponto. Acaba gastando muito tempo com sites que não vão conseguir trazer retorno. Potenciais parceiros são sites que têm grande autoridade no segmento. São sites que têm um bom perfil de backlinks e que têm a contextualidade. O que é grande autoridade no segmento? Muita gente confunde o que é segmento, o que é nicho. Às vezes você está dentro de um nicho, mas dentro, por exemplo, a gente fala assim, ah, eu tenho um site na área da saúde. A área da saúde é muito ampla. Ela é muito ampla. Você deve procurar sempre sites que tenham muita relevância dentro de um segmento específico. Se você quiser aprender a criar, posicionar e lucrar com o site de afiliados, clique no link aqui da descrição e acesse o meu treinamento gratuito. Te espero lá. Tchau.